Você, meu amigo, que tá acompanhando essa saga do Caça ao Timo, tá maravilhosa. Eu tô me divertindo com os episódios, eu tenho certeza que o senhor também está. Hoje o episódio promete um confronto épico, um confronto de um ADC que dá muito dano. Isso é brabo, velho. Você já deve ter jogado contra com ele ou já jogou com ele, né, meu querido? Hoje eu estou com o Mini Cork. Ah, o senhor é um Mini Cork. Podem ver como tá igual, olha só. Tá muito parecido, mano. Muito obrigado. Quase achei que eu tava no LoL, velho. Ó, se você apertar Ctrl-6 é maestria, não é? Ctrl-6 é maestria. Tá, apertei. Caiu, tá vendo? Caiu o bigode. Tá vendo a maestria? Tô vendo. Não tem. Mas é isso, nós estamos aqui com o Mini Min, canal dele agora. Culinária, que foda, mano. Mini cozinha, na verdade, não só culinária, mas como dica de emagrecimento e um pouco de lifestyle também, né? O Mini Min é um cara que, mano, na verdade não é o Mini Min, é o Cork, tá? Então, eu sou o Cork, Mini Cork. Promete que vai matar o Timo? Não vou matar, eu vou destruir. Vai trazer o corpo dele pra mim? Mano, por favor, mano, não esquece. Não esquece mesmo de tacar. Sabe aquela skillzinha dele, bonitinha, que é a bomba de fósforo? Sim. Sabe mesmo? Não. Então é isso. Taca ela nele e é isso, demorou? Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, mano. Eu confio, eu confio. O Timo já era, esse Timo já era, meu querido. Se você acha que... Deixa eu ver se ela acerta, ó. Preparar e decolar. Ó, para aí, ó. Vamos que vamos. Você viu, né? Tá fedado. Isso mesmo, Cork. Eu quero atividade, entra fatiando. Faca na caveira e traz o corpo dele, demorou? FB é meu, filho. Vamos, né? É isso aí. First Blood Vida. É, lá vai Mini Mii. Todo saliente, entrando no campo de batalha. Mini Mii que, na verdade, está na skin Cork. Esse monte de tiro aí, galera, eu não sei quem foi um imbecil que ficou atirando pra caralho com arma, mas não é nosso, tá? E vocês estão vendo aí o Timo, já na passiva ali, escondido. Para quem está acompanhando os episódios, já sacou que ele está dentro da Kombi. O nosso Cork está perdidaço. Está olhando ali para a esquerda, ali perto de uma entrada, onde é próximo da favela. Ele não sabe se avança ou se não vai, né, mano? Acabou de entrar em campo. Está ali só fatiando, tentando dar uma ligada de onde está o Timo. E agora ele atirou no nada. Numa bomba é só correr, né? O Timo ultou. Olha o desespero, olha o desespero batendo. Eita, Cork, que pedado, ó. Vai se esconder ali. Detalhe, a missão de tacar a bomba de dentro da Kombi era muito difícil, porque se bate dentro e cai dentro da Kombi, quem tu pode ser, ué. Essa batalha está maravilhosa, gente. Olha só, ele agora está lendo pela direita do mapa, ele já passou ali pela Kombi. Ele vai circular o mapa e o nosso Timo está onde, ó. Escondido, de boa. Tocou o telefone aí, ó. Quase só um tiro. Tocou o telefone aí, mas suave. Agora o Cork bateu um papo ali com o nosso terceiro câmera. Saiu ali da favela. Vai entrar ali por aquele lugar que eu não sei o nome, mas é difícil de entrar. Entrou. Tudo escuro, meu Deus do céu, mano. Ele teve uma coragem, hein? Coragem falta... Olha, sobrou aí, hein? Sobrou coragem para fazer isso. Está circulando de novo o mapa, olha. Atirou no nada para fazer um bait, né? Fazer o famoso bait. Vai dar uma porrada ali no galão, não sei o porquê. Não, o Minimin ele tenta ser furtivo, mas ao mesmo tempo barulhento. Aparece aí, o Cusão. Aí, ó. Aparece aí, Cusão. E dá chama para o pau. E o Timo está lá, ó. Na passiva. Olha ali o câmera passando ali, ó. Eita. Apareceu uma cabecinha do lado da Kombi. Eu já ficava em dungeon, cara. Ele está procurando ainda. Esse episódio está da hora, né, gente? Então, culpa do Tistoco. Cagão. Ficou escondido. Mas tudo bem. Vamos lá, olha. A galera ali esperando. Apareceu o PK. Ali, ó. Dá a volta. Põe o PK de novo para nós ali, Johnny. Por favor. E, ó. Está ali na caçada. Já circulou o mapa de novo pela esquerda. Ele já está lá na ponta do mapa, galera. Só para vocês terem uma ideia. Está procurando. O Summoner Swift é gigante. Está tirando. Olha quanto lugar para esse Timo se esconder. E, novamente, ó. Tirou do nada ali. Chama atenção. Está em choque. Completamente em choque. Mal sabe ele que o inimigo dele está ali na frente dele. E ele nem percebeu. Vai mais uma vez ali para o meio. O Minimi é um cara esforçado. Porque eu já tinha, mano. Banda a você tomar no cu. Mas tudo bem. Vamos lá. Cork. Corkzão da Massaclan, aí, ó. Atacando o Timozão. O Timozão está só na passiva. Está com ódio. Que ódio que dá ver isso. Olha lá. Se mexendo. Se mexendo dentro da cópia. Eu estava me preparando para pegar uma bomba. Mas ela estava no meu bolso. Eu tinha medo dela explodir dentro do bolso. Você deveria ter acontecido isso. Olha lá. Está dando a volta lá. Ele já está no fundo do mapa, galera. Para vocês que não estão ligados. Aí é o fundo de Summer Swift. É ali onde fica aquele dragão voando no canto, sabe? Então, é ali. Ele está ali, ó. Não consegue enxergar nada. Esse Cork, infelizmente, não está com a visão aprimorada. Não está atacando nada. Está soltando esse cruxote aleatório. Olha, está perdido. Tentou atacar o câmera agora. Olha isso. Perdidaço. Meu Deus do céu. Minimim do céu. Fé é o que ele acha, hein, Fé? Está indo ali pelo escuro. Agora ele está pelo lado esquerdo do mapa, galera. Partindo do princípio de onde ele saiu. Ele vai voltar lá para o meio, perto da nossa Kombi, onde está o nosso querido amigo escondido. E ele não vai sacar de novo. Quer ver? Vamos lá. Sai correndo. É estratégia. Sai correndo. Dá uns passos mais rápidos. Olha para trás. Ergue a mão, que ajuda bastante. Ergue a mão para o céu. E fala, oxe, o que está acontecendo? Ajuda bastante. Enquanto isso, nosso time está ali, escondido. Eu nem me mexia, cara. Não, você fez certo. Olha lá. Mal sabia ele. Olha, galera. Se fosse o Clark Kent do Superman, eu saberia. Mas ele não é. Ele é o Kork. Você joga League of Legends? Você joga League of Legends. Lá vai ele de novo. Passou de novo ali pela Kombi. Eu não estou acreditando. Ele tirou no nada para fazer barulho. Eu falei assim, mano. Não é possível jogar uma partida e não me esconder da Kombi, tá ligado? Não, vocês estão vendo aí. Está escondido só. O Minimi está ali, do lado dele. E ele não está vendo. Na verdade, esse é o câmera, né? Cadê o Minimi, cara? Olha o Kork. Está escondido ali. Está na noite do Nocturne. Está caçando o time. Eu acho que esse time, infelizmente, arregou para esse combate. Reguei nada. Usei minha passiva. Depois eu vi até a respiração do Kork, que está ofegante. Olha lá, o time lá, virando o cambalhota dentro da Kombi. Já não sei onde ele está. Dá para ver um volante. Está deitado lá. Acho que eu estou pegando a bomba aí. Olha, teve um efeito sonoro aí, aleatório. O Minimi está em choque. Bateu ali na madeira. Ele não faz ideia de onde está o Timur. Vai, do L, hein? Já foi avisado ali que ele está com um minuto. Ele já está começando a tentar acelerar. Ainda fica chanando, olha lá. Olha lá, olha lá. Meu Deus, bateu na Kombi. Isso aí foi sem querer, velho. Vocês não estão ligados, mas não vai dar para mostrar. Mas ele bateu sem querer na Kombi. Ele já deu cinco voltas aí, olha a mão dele ali. Deve ter machucado, porque ele fez um sinal de cabal ali. E é isso. O Kork está aí, caçando o time sozinho em Thunder Swift. E o Timur ficou na vacina. Isso aqui não tem que me esconder não, meu irmão. Olha agora, rapaziada. Olha esse encontro, olha. Trabalhando. Acabou? Acabou, acabou, acabou. Pô, vocês estão brigando de esconde, porra. E aí, eu estava brigando de esconde com o meu amigo aqui, tá ligado? Você ganhou? É, eu ganhei pelo tempo, mas teoricamente... O que você fez? Conta para nós, velho. Eu fiquei dentro da Kombi, muqueado. E ele passava do lado, só a cabecinha dele olhando assim. Eu falei, foda, ele vai ganhar. Cara, teve uma hora que eu dei um tapa na Kombi. Eu dei um pulo, eu dei um pulo. Ele deu um tapa assim, Timur! É chegado ao final mais uma partida desse desafio maravilhoso que está rodando nesse canal. O Minimin tentou ganhar do Kork. O Kork Minimin. Kork Minimin, é. Minicork. Minicork. Minicork tentou ganhar do Timur, mas o Timur soube usar a regra. Foi uma boa coisa. Não, ele foi a estratégia, né? Aquela coisa do... Já, o empate é a minha vitória. Ele pegou e causou empate. Exato. Ele soube usar a regra. Quase me futi em alguns momentos, né? O Viper Airsoft, né? Tá aqui embaixo o endereço. Então, se você não veio, nunca jogou, mano, vem aqui que é do caramba. Muito divertido. Muito, muito, muito divertido. Não é porque nós estamos gravando aqui, não, parceiro. É porque o negócio é engraçado mesmo. Então, estore isso aqui de like. O canal do Minimin está aqui embaixo também. Então, entra lá, se inscreve e dá aquela moral, hein? Eu sei que é um contexto separado, mas em breve, daqui um tempinho, eu vou fazer um vídeo com o Minimin, fazendo uma culinária aí, ó. Pô, vô, né? Vamos lá. Você falou que está mandando agora bem nos arroz, feijões. É, pô. Fala aí, Pantera. Vamos lá. Mentira, mentira. Se liga no próximo desafio, o próximo desafio, meu querido, não queria falar nada, mas você vai passar mal. Realmente, ele vai enfrentar um cara que é ADC. O cara é brabo. E é uma das ADC, mano, brabo, brabo assim. Se deixar a farmácia e ficar grande, meu querido, você perdeu o jogo. Hoje eu estou com... Prazer. Prazer, meu prazer. Quem é o senhor? Quem é a senhora? Quem é o senhor? Eu sou a Vane, né? Ah, o senhor é a Vane. É. Aqui, pessoal, hoje vem caçar o time aí. Estão vendo? É a Vane, ó. Pra quem está achando que não é a Vane, é a Vane, porra. É a Vane. Mas essa fera aqui é ADC, é o ADC da T1, mas fala aí quem é o senhor pra galera saber também, porra. Que é o estilo da T1. O estilo da T1, meu parceiro. Isso mesmo. Esse cara hoje vai caçar o nosso time. Eu estou botando toda a fé em você, viu? Não, não. Porque você é brabo. Se você é ADC, você está nesse time aqui, ó, entra e mata esse arrombado. Ele vai estar escondido, mas você está fedado. E você tem toda a habilidade. Não, Vane, é caçadura noturna. Que isso, pô. E nós estamos escuros. Não, está tudo adulto. Acompanhe comigo que hoje esse time vai tomar bala. É isso mesmo, meu amigo. A Vane está fedada, está municiada. Aqui se não vai tirar dardo, né? É diferente. Aqui é bala, né? Aqui é bala. Aqui é bala. E, mano, usa a passiva, mano. Se ele começar a correr, corre atrás dele. Voltar, ficar invisível ali e acabou. Demorou. Dá aquele rolamento, fica invisível. Que jeito é cartáculo. Como é? Arrebenta esse arrombado, hein? É isso. Olha, o Steel já entrou, mano. Já entrou escutando o barulho de bomba de Timo, mas o Steel é brabo. Vai Corinthians! Aí, ó, Timo tentando botar um a favor. O Steel é brabo. ADC, nossa Vane, caçadora noturna. Aí, ó, já foi pro escuro. Porque ele, mano, não tem medo não. Rolamento ali, ó. Ele vira uma cambalhota ali no escuro e mata você, hein, Timo? Sossega aí, mano. ADC brabo da Tio aí, caralho. Vamos ver se o Timo dessa vez não vai arregar que nem arrego contra o Cork, né? Tamo vendo aí imagens. Eita, o que foi esse flash aí? A bomba. Eita, tem um câmera aí? Tem um paparazzi ali? Não explodiu? Não explodiu? O que aconteceu? Não sei, eu acho que falhou. Acabou de falhar o Timo aí, ó. A ultimate do Timo falha também, pra você que não tá ligado, ó. O Steel tá tentando caçar ele. Ele tá ali do outro lado do mapa. Agora eu vi os malucos. Porra, até a venda ali tomou um tortão de pescoço ali, ó. O Timo tá escondido ali na... Eita, agora você se fodeu, hein? Agora você se fodeu. Ai, ai. Ai. Tá morto, Timo, tá morto. Tem que ser no 4 mil. Aê. Você foi caçado, você foi caçado. Fala aí, Vênia, como é que foi? Pô, foi boa a zinarina, velho. Cheguei correndo, só acho que eu consegui ouvir ele ali. Aí eu peguei ele. Na hora que ele foi da cabaninha, acabou. Não, eu tava escondido atrás do galão, assim. Aí eu vi ele vindo. Eu olhei pro chão, falei, mano, acho que ele tá vendo meu pé. Aí ele tava assim, ó. Mirando. Tá, tá, tá. Eu vou foder, eu vou correr. Na hora que eu corri, mano. Eu vou 3. Eu tomei 3 das coisas. É isso mesmo, rapazada. Chegou o fim, né? Foi mérito pra caramba dele. Que acertou 3 tiros em movimento, tá ligado? Foi... É a regra do jogo. Se você tá acompanhando, você deve tá ligado que, né? A regra a gente segue a risca aqui. Se eu tô sobrevivendo 5 minutos, ele ganhou. Se ele levar bala, ele perdeu. Então... Exatamente. Tem que ser justo. Esse é o Steel. O ADC da T1. Se você não conhecer, ele tá conhecendo. As redes sociais dele estão aqui embaixo. Assim como a Viper Airsoft. Se você não conhece, mano. Vem com os brother aí, porque tá do caramba. Mano, se você nunca jogou Airsoft, você tem que vir. Agora eu posso falar que eu tomei pau de um Pro Player na Bot Lane. Mas, infelizmente, você perdeu. Perdi, mano. Faz parte. Toma com mente, é quem representar. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Manda ele pra quem você curtir. Manda pra aqueles brothers do LoL. Aquela galera que tu joga, mano. Fortalece, demorou? Como eu falei, as redes sociais estão aqui embaixo. Não esquece de dar aquele like. Fica ligado que o próximo ADC diz que vem malemolente aí, ó. Ah, é? Vem, mano. Vem na malemolência. Então vamos, vamos que vamos. O time tá preparado pra tudo. Você perdeu pra bem. Perdi. Agora eu vou perder, sei lá, pra qual. Mas é isso. Tamo junto. Valeu.